Um dia 27 que começa pra registrar história aqui no estado do Paraná. O julgamento mais aguardado dos últimos 20 e 30 anos começa hoje. É o julgamento do ex-deputado Carly Filho. Carly Filho, que foi o responsável pela morte de dois jovens. Do filho da deputada Iaredi, o Rafael Iaredi, e do Carlos Murilo de Almeida. Um outro rapaz. Os dois estavam em um veículo que foi atingido pelo carro do ex-deputado. Estão aí os dois jovens que acabaram morrendo, aparecem agora na sua tela. Ali na Ivoz, ali, Ivozão Lourenço, Ivozão Lourenço e com o Paulo Góes, lá em cima na região do Ecoville, aqui em Curitiba. Essa também é uma das mães que, depois do acidente, falou muito pouco ou quase nada nesses últimos nove anos. O acidente que aconteceu no dia 7 de maio do ano de 2009. Me lembro dessa data porque estava trabalhando de plantão em uma outra rádio. O deputado Carly Filho, segundo dizem as investigações, bebeu com amigos em um restaurante aqui no Bateu e depois acabou acelerando o veículo dele ali na Ivozão Lourenço a aproximadamente 167 km por hora. O carro decolou a Ivozão Lourenço. Quando ele bateu no veículo em que estavam os outros dois jovens, o carro teve o seu velocímetro travado em 167 km por hora. Carly Filho, assumidamente, disse que tinha bebido. Está aí a imagem do acidente. Aí, nessa hora, 167. Mas os próprios peritos dizem que esse veículo, antes, estava em uma velocidade ainda maior. Ele admitiu que bebeu. O exame de alcoolemia foi feito. O que é o exame de alcoolemia? Colheram o sangue do Carly Filho enquanto ele estava indo para o hospital e lá ficou comprovado, de fato, que ele tinha bebido. Aliás, foi o que a defesa reclamou. De que não houve o consentimento dele ao fazer esse exame. Tanto é que, em alguns momentos, essa prova foi desconsiderada e isso arrolou por muito tempo, esse processo, que agora chega a nove anos. Em 2010, foi decidido, olha, vai ser um júri popular. Ou seja, os semelhantes, os pares, a sociedade vai decidir o que vai acontecer com o Carly Filho. E foram brigas e mais brigas judiciais. A última, na quarta-feira, quando o Carly Filho, mais uma vez, pediu uma liminar, suspendendo o júri, dizendo que, aqui em Curitiba, devido à força da deputada Iared, que foi a mais votada do Estado com 300 mil votos, esse júri já estava marcado, já tinha uma sentença, pela força que ela tem de imobilização, acima de tudo, de persuasão. Enfim, aí, o júri agora foi remarcado decididamente e vai acontecer nesse dia 27 de fevereiro e no dia 28. O julgamento deve começar por volta da uma hora da tarde. Essa é a mãe do Carlos Murilo de Almeida, um dos rapazes que acabou morrendo na história, nesse acidente gravíssimo que parou o Estado do Paraná por alguns e alguns dias. Existem teorias e mais teorias do que pode ter acontecido por aí. Aí, o carro do ex-deputado Carly Filho, que ficou também completamente destruído, só que o problema é que virou uma navalha. Passou por sobre o veículo dos outros dois garotos, dos outros dois jovens. Rafael Iared, filho da deputada Iared, aliás, se elegeu, depois da tragédia com a bandeira de tentar mudar a história do trânsito aqui no nosso país, era quem estava dirigindo o carro. O rapaz também acabou morrendo, os dois morreram na hora, mobilizou todo mundo e foram atrás, e a imprensa em cima. Foi um verdadeiro estardalhaço que aconteceu aí nesse dia. E as imagens do acidente, depois de ter saído e bebido, confessamente por ele ter bebido, mas ele disse que bebeu pouco. Até disse que ia pedir perdão aí para as famílias, mas de fato isso nunca aconteceu verdadeiramente. A própria deputada sempre fala, né? Eu perdoo, perdoo, mas eu quero justiça. Detalhes desse julgamento, serão sete jurados que vão decidir. São as pessoas, a sociedade decidindo se foi dolo ou eventual ou não. Depois disso, acabado o júri, muito provavelmente amanhã, o juiz vai dar a dose, vai dar a pena, vai decidir quanto tempo de cadeia se foi por dolo eventual, ou quanto tempo de pena se foi por homicídio culposo. Negligência imprudência ou imperícia, são as qualificadoras aí de um crime culposo. Ele acontece dessa forma. É desse jeito que vai se realizar. São 25 pessoas que foram selecionadas para esse júri. Começou com 1.600, sortearam 45, de 45 para 25. Hoje tem um sorteio de 7, descarte de 3, sorteia-se de novo. E esses jurados ficam, todos eles, incomunicáveis até que o júri se termine, até que o julgamento acabe. Teve até distribuição de senha para as pessoas poderem acompanhar. São 300 pessoas que estarão ali no tribunal do júri aqui de Curitiba acompanhando toda essa sessão que promete ser histórica e principalmente dividir águas a partir de agora. Vai ser um divisor, vai ser um marco jurídico determinando como os crimes de trânsito passam a ser interpretados. Por isso, essa grande espera por esse julgamento. Agora, mostra também que quem tem poderio econômico, que advogados que conhecem brestas na lei, conseguem, meu amigo, jogar para frente, protelar, prorrogar as coisas. Se começou há nove anos, vai terminar agora. Foi lá no dia 7 de maio do ano de 2009. 35 recursos interpostos, o último na quarta-feira, quando houve a determinação do júri. Da data desse júri, mais a liminar, já foi negado, inclusive, pelo ministro do STF. Hoje, o Marmendes alegando que não tem mais o que fazer. Esse caso precisa ser finalizado. Como se finaliza um caso? Com o julgamento. Aí tem uma sentença, tem uma pena. A partir daí, se discutem outras coisas. Mas, pelo menos, aquilo que deveria ser determinado como julgamento, esse inicialmente acaba. Enfim, são imagens assustadoras, estarrecedoras da época em que houve esse acidente, que parou a sociedade paranaense por nove anos. Sempre que se fala em crime de trânsito, qual é o primeiro crime de trânsito que vem à sua cabeça? Esse, o acidente do deputado Caile Filho. E, principalmente, a demora para se julgar. Toda essa história, dizendo aquela coisa de morosidade e tudo mais. Aí vem teorias e mais teorias em cima disso. Começa a uma hora da tarde. Nós vamos acompanhar a PariPasso e trazer toda a informação para você. E aí